Chegou o novo L43 Turbo. Mais torque, mais performance, mais potência. Tudo para você se sentir mais viril, mais macho, mais hétero. Mais toxeira, mais tóxico, mais união maior que o seu, mais padrão, mais distúrtero. Mais meninos, mais criação e meninas, mais tempos. Ninguém segura a pretinha, hoje ela tá sem calcinha. Bebei de uma caipirinha, junto com as amiguinhas. Ninguém segura a pretinha, hoje ela tá sem calcinha. Bebei de uma caipirinha, junto com as amiguinhas. Xambaralai, 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 Xambaralai. Shortinho de funkeira, Teresa Cabane, muito gloss. Cabelo batendo na bunda, fumando verdinho e ninguém pega nóis. As mina veio pra causar e os maloqueiros já ficam em choque. Nem adianta tentar, porque hoje elas não dão ibope. Tá achando que seu mau olhado vai me afetar e me leva pra bronca? Se liga seu macho otário, sua transfobia não paga minhas contas. Vem com as minhas amigas pra me divertir e tirar uma panca. Hoje elas tão narrativa, te pega de jeito com a bunda e te espanca. Xambaralai, 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 Xambaralai. Oi, Xambaralai, 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 Xambaralai. Chegando assim no ensaile, Bryce Fashion Week portando no baile. Subindo e descendo com seu novo hit, portando os kits, portando os kits. Pretinha, marrenta, malandra, gostosa, cola no bonde só da fecha rosa. Rebola com as cria, veveco no chão, não puxa malícia, joga no meu copão. Chebete na mão, verdinha no pulmão, rolê que as irmãs não vai dar confusão. Branquinhas ficam de escanteio, puxa o rolê, essas fracas mais caras. Jogadoras raras, não tem só pros caras, em cara não param. Travando somente doutante em mim, só quebradeira lançando os passinhos. White Beats, não me toque, Beats, sem bote, Beats. Oi, Dali Rojão, Dali Rojão, unhas de gel, tô de copo na mão. Dali Rojão, Dali Rojão, unhas de gel, tô de copo na mão. White Beats, don't touch me, don't touch Beats, don't touch Beats. Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Ai, 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 unhas de gel, tô de copo na mão. Oh, oh, ok, papi, let's go, let's gay. octos, recado, exceto, lavando, puisquinho, bote, 1700, 24,15,. Baixo na minha praia, bate, 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 bate. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba. Irmãs de pau. Chegou o irmãs de pau. Ela tem pau. E a outra também tem pau. Que que ela vai, que que ela vai, que que ela vai Bruno Zou no beat, irmã de pau no pique Que que, que Que que, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri